Música Há necessidade de uma mobilização dos governos, federal, estaduais e municipais, da sociedade, para que a gente possa buscar uma reformulação e atualização completa da educação brasileira, principalmente da educação de nível médio. Como reformular o ensino médio? O senhor propõe o que? Mais flexibilidade de currículo, atualidade e que cada jovem possa definir as prioridades a partir da sua própria trajetória de vida, integrando com a educação técnica e facilitando também o acesso do jovem à educação de nível superior e tecnológico. Ministro, mas na prática, a que se atribui esse resultado? Em termos efetivos? Eu acho que a gente não pode ter uma explicação única para a situação e a conjuntura de dados extremamente negativos com relação à educação pública brasileira e à educação de nível médio. Há realmente fatos muito graves e negativos, como a taxa de evasão, mais de um milhão e meio de jovens que nem trabalham e nem estudam, e que muitas vezes são dominados ou tragados pela criminalidade nas grandes e médias cidades do Brasil. E a gente tem que oferecer uma educação de boa qualidade e atrativa para que a gente possa assegurar os jovens dentro das salas de aula e que possam serem personagens dos seus próprios destinos, definindo as suas respectivas trajetórias do ponto de vista educacional compatível com o mundo em permanente evolução. E que os conteúdos ministrados dentro das salas de aula estejam adequados com o estágio de evolução do mundo globalizado, onde os conteúdos sejam cada vez mais justamente sintonizados, inclusive, com o próprio mercado de trabalho. E que o jovem se sinta identificado com a escola que o Brasil oferece através de estados, os municípios e o próprio governo federal. A avaliação dos papais dos anos iniciais? Os anos iniciais eu acho que sofre um impacto positivo de algumas ações na área de reforço de alfabetização e a agregação de um ano a mais na educação de nível fundamental, que foi algo definido há alguns anos. Mas a gente tem que entender que mesmo alcançando as metas nos anos iniciais do ensino fundamental, nós estamos ainda muito distantes de termos crianças nessas idades, nessas faixas, adequadamente atendidas do ponto de vista educacional. Eu acho que, de um modo mais geral, a educação brasileira precisa de cada vez mais mobilização dos governos, da sociedade, para que a gente possa avançar. O Brasil só pode ser um país desenvolvido se tiver a garantia de acesso a uma educação de qualidade para as crianças e jovens do nosso país. A maioria das vezes, quando o Estado não bate a meta, nos outros idebes, ele não consegue também reverter o quadro. Tem como mudar essa situação até 2020? Eu acompanhei, a partir de números do IDEB, com relação a vários Estados da Federação, de que quando há uma mobilização da sociedade local e dos governos locais, se alcança resultados excepcionais, indicadores de nível de IDEB, inclusive metas que muitas vezes não foram cumpridas. Para mim, não há uma consagração de que um Estado ou um município que não cumpriu a meta, ele está fadado a continuar não cumprindo. Muito pelo contrário. Eu acho que isso é um estímulo a que os Estados se mobilizem na busca do cumprimento das metas fixadas para o IDEB local e estadual e do IDEB nacional. Eu acho que se houver uma mobilização das sociedades, das comunidades locais, estados e municípios, as metas poderão e deverão ser cumpridas. Eu queria que você explicasse essa tratativa que está sendo feita com o Congresso Nacional para reformular o ensino médio. Em que pé essa história está hoje e quais providências devem ser tomadas aqui pelo MEC? Em nome do presidente Temer, nós já demandamos ao Congresso a votação da urgência, em regime de urgência do projeto que reformula a educação de nível médio no Brasil. E nós entendemos que, se porventura a pauta do Parlamento estiver bloqueada por número excessivo de medidas provisórias com relação a outros temas, o presidente da República poderá até editar uma medida provisória para atender a urgência da necessidade das modificações na educação de nível médio no Brasil. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a divulgação dos dados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente acabou de acompanhar a entrevista do ministro Mendonça Filho, ministro da Educação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.